Você sabia que quando o Jim Carrey estava quebrado, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares pra ele mesmo no futuro E ele acreditou que um dia ele ia ganhar 10 milhões apenas num filme Pois é rapaz, se você acha que 10 milhões de dólares ou 50 milhões de reais já é um caixinha impressionante pra um filme Eu vou te falar aqui que tem atores que estão ganhando muito mais que isso Então bem-vindos amados do vídeo, meu nome é Zetiminak, eu sou o Kiko Alex e YouTube não me paga muito bem não E aqui a gente vai começar falando não de caixas para filmes específicos Mais o quanto que alguns atores ganharam num espaço de tempo de 10 anos De 2011 até 2020 Will Smith Will Smith recebeu 266 milhões de dólares em 10 anos Isso só de caixinha de filme Ele apareceu 8 vezes na lista de mais bem pagos na última década E só no ano passado seus ganhos somaram 44 milhões Isso só no passado Will Smith começou a carreira na série Um Maluco no Pedaço na década de 90 Mas logo migrou para a tela grande Emplaqueando sucessos como Bad Boys, Homens de Preto, A Procura da Felicidade, Eu Sou a Lenda e Hit Conselheiro Amoroso Só filmão, cara, eu lembro que tinha uma época que era só filmando Will Smith, velho E é um ótimo ator, né, cara? Não, ele é muito bom, cara Agora ele tá meio ofuscado aí pelo tapa que ele deu no Chris Rock lá Mas, pô, não pode apagar o fato que ele é um ótimo ator Eu achei muito bom a decisão da academia de não tirar o Oscar dele porque ele merece Deu o tapa lá, errou Beleza, mas, pô, o cara merecia esse Oscar que tá na mão dele agora Sim, não, merecia pra caramba Tanto filme bom que o cara emplacou já, velho Tom Cruise Na última década, Tom Cruise recebeu uma quantidade de 268 milhões de dólares Cara, isso é muita grana, mano E também Tom Cruise, a gente não vê muito ele hoje em dia, mano Mas, na última década, o bicho só filmando também, velho E ele também é produtor de filme, né Tipo, Missão Impossível, agora ele que produz Aí ele deve tá ganhando uma grana também com a bilheteria, as produções e tudo mais Caraca, mano Tom Cruise se tornou um aço do cinema ao, sei lá, Top Gun no ano de 86 E na década seguinte, protagonizou e produziu aquela que viria a ser a grande saga de sucesso Missão Impossível Que rende bilheterias milionárias até os dias de hoje Mas dizem, mano, que o bicho é, tipo, muito profissional, tá ligado? Dizem que esses caras aí trabalham muito Porque eles viajam pra algum país pra promover um filme e tal Os caras, tipo, meio que cagam pra galera daquele país Tá cansado e dane-se Mas o Tom Cruise é um cara diferenciado, dizem aí, velho Não, imagina, pô, aqui nos Estados Unidos, o cara bem-sucedido, ele recebe 100 mil dólares por ano 100 mil dólares por ano, o cara bem-sucedido vive bem pra caramba Agora o cara receber 61 milhões de dólares por ano, mano É o tipo de dinheiro que mesmo se o cara exagerar Tipo, tentar gastar esse dinheiro das maiores formas Comprando coisa cara todo dia aí, o bicho não consegue, velho Outro dia eu vi uma notícia de um cara que ganhou da Mega Sena E ele arrumou um sócio que era desonesto O sócio dele roubou tudo dele em 5 anos Aí eu fico pensando, pra roubar tudo do Jack Chan Um sócio desonesto tem que ficar uns 100 anos, pô É, mano, exato, mano Adam Sandler O valor recebido pelo Adam Sandler de cachê na última década Foi de 373 milhões de dólares Ele também fez muito filme, muito massa, mano O comediante, ator e produtor protagonizou sucessos de público e bilheteria Como clique, gente grande, esposa de mentirinha e como se fosse a primeira vez Só filmão Só filmão Robert Downey Jr. Esse aí você conhece porque é o homem de ferro, mano Esse deve ter rachado de ganhar dinheiro, hein Cara, esse aí, mano, deve ter ganhado muita grana, cara E o valor recebido por ele na última década É de 489 milhões de dólares Cara, é tipo meio bilhão de dólares que o cara recebeu, velho Caraca, mano, só pra fazer filme Pra fazer o homem de ferro, mano Eu acho que o cachê que os caras tinham, sei lá, pro filme Pro Vingadores Ultimato, sei lá, mano Os caras tinham que tirar, sei lá, 10% Só pra pagar esse cara aí, velho Por isso que mataram ele no último filme, né Economizar Sim, mas tinha que economizar, velho E pra vocês terem uma ideia, só no filme Vingadores Ultimato Que foi o filme que ele morreu Ele recebeu 75 milhões de dólares de cachê, mano 75 milhões, velho Caraca, mano, é muita grana, mano É muita grana mesmo, velho Agora eu entendo quando ele faz aquelas cenas chorando Que ele deve estar chorando de felicidade, né Muito dinheiro E o pior que ele merece, mano Porque o cara realmente trabalhou muito bem como homem de ferro, velho Muito bem mesmo, velho Não dá pra, tipo, imaginar outro homem de ferro E nem trocar o ator, tá ligado Se não for esse cara aí, velho Dwayne Johnson O cachê recebido pelo Dwayne Johnson na última década Foi de 595 milhões de dólares Ou seja, mais do que o Robert Downey Jr Agora eu tô impressionado, velho Como é que isso aconteceu? Ele deve ter, tipo, aqueles acordos que você recebe Uma porcentagem da bilheteria Alguma coisa assim, né É, é Ou então ele fazia, tipo, 12 filmes de uma vez, tá ligado Conhecido também pelo nome The Rock O ator estrelou filmes de ação como Velozes Furiosos O Escorpião Rei Jumanji E Rampage Destruição Total Ah, mas tá explicado, hein, mano Velozes Furiosos fez muito filme aí na última década É o filme que a galera critica Mas, pô, dá muito dinheiro A galera gosta de ver Não tem como discutir É um sucesso Sim, cara É um business, né, velho Mas agora falando de atores que receberam cachê Pra fazer um único filme Vamos agora falar dos atores que mais receberam dinheiro No último ano Em 2021 Leonardo DiCaprio ganhou 30 milhões de dólares Nesse último filme que ele fez Não olhe pra cima Cara, 30 milhões, mano É muito sinistro, mano E o pior, mano Esse filme aí é na Netflix, né, cara É tipo uma parada da Netflix, né, velho Não teve nem bilheteria Pra você ver como é que a Netflix tá rica Caraca, a Netflix tem muito dinheiro A gente acha que, tipo, a Netflix tá ruim Porque caiu as ações da Netflix aí Tipo, 30% aí, mano Mas os caras pagaram um cachê de 30 milhões Pro anoado de capro, mano É tipo subir um vídeo que a gente sobe aqui no YouTube Os caras, tipo, sobe um filme lá na Netflix, tá ligado? É tipo tão simples assim, velho E na próxima colocação Está Daisy Washington Que recebeu 40 milhões de dólares Para fazer o filme Pequenos Vestígios Caraca, esse é dinheiro, hein? É muita grana, mano É incrível, cara 40 milhões de dólares Isso é impensável É impensável, mano Tipo, é impensável, mano Você tem esse dinheiro na sua vida, tá ligado? Agora imagina receber por um job, tá ligado? O cara recebeu e ficou o quê? Três meses fazendo filme Mais outros dois meses aí Promoveram o filme E ajudando a galera a promover o filme E pronto, mano Próximo Quando for lançar o filme Ele vai ter que fazer uma entrevista com o jovem nerd ali E acabou o trabalho, pô E na próxima colocação Está Will Smith Com o filme King Richard Que ganhou 50 milhões de dólares Que foi o Oscar que deu o tapinha no Chris Rock, né, véi? É, foi o Oscar que foi ofuscado pelo tapa que ele deu no Chris Rock E aí, tu achas esse filme aí, véi? Não, não assisti não Mas dizem que é muito bom É a história real da família Williams, né? Que tem a Serena Williams Que é a tenista famosa Ah, véi É muito filme de Oscar, né, véi? Mas 50 milhões é muito dinheiro E outro ator que ganhou 50 milhões ano passado também Foi o The Rock Pelo filme Alerta Vermelho Tipo, será que faz alguma diferença pra esse cara? Tipo, imagina O cara já tem 1 bilhão de dólares Receber 50 milhões a mais Vai fazer alguma diferença pra ele, mano? Eu acho que a partir de um momento Que o cara tem grana Tipo, 100 milhões, véi O resto do dinheiro que vem, cara Tipo, não faz diferença nenhuma, mano Tanto é Que eu tenho um amigo Que mora em Los Angeles Que me falou Que esse cara é uma babaca, véi Ele falou que ele estava trabalhando Num restaurante brasileiro na época lá Tipo, fazendo churrasco e tal Aí chegou a gerente do restaurante E falou Ó, o The Rock está chegando aí Pra fazer uma cena de um filme E tem umas instruções pra vocês aí, ó Ninguém pode fazer contato visual com o The Rock Ou seja, você tem que ficar aqui na linha de vocês aqui E contato visual com o cara Não tá permitido Aí o cara chegou O cara não olhou pra ninguém Não deu bom dia nem nada Fez a cena dele E foi embora, mano Só isso Que doideira, hein Doideira, mano Pode fazer contato visual com o cara, mano E pra finalizar A gente achou uma lista aqui no Google Das maiores fortunas Entre atores de Hollywood E o cara mais rico aí, ó Mel Gibson Que isso, hein Mel Gibson Por isso ninguém esperava, hein Caraca, mano Do nada, mano Esse cara Eu nunca mais vi esse cara fazendo filme, mano A última coisa que eu vi ele fazendo Foi dirigindo A Paixão de Cristo É verdade, velho Deve ser porque ele virou diretor E deve ter ganhado muito mais dinheiro Acho que o esquema é ser diretor, então Não é possível Cara, o esquema, mano É você ganhar dinheiro sem aparecer, mano Esse cara, olha Já esqueci o nome dele E tá ganhando dinheiro sem aparecer, mano Capaz que ele passou do lado Na rua aí de você E tu não viu ele, mano Tu não sabe o que é o Mel Gibson, mano Ó, depois é o Adam Sander 420 milhões Porque, cara O Adam Sander Ele sempre faz filmes Com a mesma produtora E também com os mesmos atores, mano Então ele deve ter tipo Uma parte de porcentagem Ali naquela produtora ali, velho Também, velho Olha, o Sylvester Stallonei é outro, ó Ele que produz os mercenários O esquema é esse aí E uma parada interessante, mano Filme, né, cara Tipo, esse dinheiro todo Vem de filme, mano Que é um produto audiovisual Você não consegue tocar Você não consegue, tipo Fazer nada com o filme Você só consegue assistir, mano Mas o filme tem tipo Um poder de Tipo, com a trilha sonora Com a atuação Com a história De tipo, até mudar O custo da sua vida, né, velho De você olhar a vida De uma forma diferente, né, cara Verdade Não é um produto físico Palpável Mas realmente As pessoas gostam Não é à toa Porque faz a diferença É, uma parada que realmente Move o mundo, né, cara São os filmes, né, velho Se fizer um filme muito bem feito Do Brasil O Brasil vai ser reconhecido Para aquele filme lá, né, velho Verdade, pô E depois temos ali, ó Canon Reeves 360 milhões Só que o cara é humildão Acho que seria o cara Mais humilde da lista aqui Do Canon Reeves E depois só tem duas mulheres Nessa lista, né, velho Jessica Alba e Jennifer Alston Que estão lá nos últimos lugares Da lista, né, velho Pois é Pra você ver como é que Hollywood Ainda é muito centrada nos homens Sim Exato, mano Mas mesmo assim Não tem dinheiro pra caramba ainda E o ticket que vocês pagam aqui Já que vocês estão achando Esse vídeo de graça É o like Então dá um like aí Dá um se inscreva E até mais, rapaz Até amanhã